Olá pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Pastor Evanie Vieira aqui. Vamos saber se a gente está agradando a Deus. Se você é uma pessoa que teme a Deus, você tem essa preocupação todo dia, na verdade. Não é todo mundo que tem essa preocupação, mas quem tem o coração em Cristo, está preocupado, será que eu estou agradando a Deus? Será que as coisas que eu estou fazendo, Deus está satisfeito? É sobre isso que eu quero conversar hoje. Eu vou dar três dicas para você saber se você está agradando a Deus. Está no ar. O programa é Dica Rápida. Vamos lá. Agora você vai saber se você está agradando a Deus ou não. A primeira coisa, a primeira dica que eu te dou para saber se está agradando o Senhor é se você está vivendo a Palavra de Deus. Sim. A pessoa que não lê a Bíblia, como é que ela sabe se ela está agradando a Deus? A vontade de Deus está expressa na Palavra. Então vamos lá no texto. O primeiro João, capítulo 2, versículo 3, está escrito assim. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. A gente conhece os mandamentos e guarda, então a gente conhece o Senhor e o agrada. Se a Palavra fala para não mentir e você mente, você não agrada a Deus. Se a Palavra fala para você não trair a sua esposa e você trai, você não agrada a Deus. Se a Palavra de Deus diz para você se submeter aos seus superiores e você fica criticando e perseguindo, você não agrada a Deus. Simples assim. Por exemplo, se você não crer nos milagres de Deus, você não o agrada, porque a Bíblia diz que aquele que não crer, aquele que não tem fé, não pode agradar a Deus. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Então, pela Palavra, é que você descobre se você está agradando o Senhor ou não. A segunda dica para a gente saber se a gente está agradando o Todo-Poderoso, é se a gente tem paz no coração, no dia a dia. Eu vejo muitas pessoas perturbadas, andando para lá e para cá, assustadas, com uma mulher regalada, angustiada. Não estão agradando o Senhor. Quem está agradando a Deus tem paz, tem tranquilidade. Por mais que ele está passando por luto, por tribulação, você vê Daniel na Cova dos Leões? Ele estava tranquilo ali, né? Você não vê apavoramento nenhum no texto bíblico, porque ele estava agradando o Senhor. Quem está agradando o Senhor tem paz no meio das tribulações. Vamos ver um texto? Salmo 119, versículo 165. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Está vendo? Se eu amo a lei do Senhor, eu tenho paz? Não, muita paz. E para mim não há tropeço. Tudo que eu vou fazer, dá certo. Se eu vou colocar qualquer empreendimento para frente, se eu vou me casar, se eu vou pregar palavras, se eu vou orar, tudo, vou abrir um negócio, tudo dá certo. E eu tenho paz em tudo aquilo que eu estou fazendo. Se você está com dúvida se o que você quer fazer é de Deus, Deus coloca uma paz no seu coração para você saber que você está o agradando. Agora, terceira e última dica para você saber se você está agradando a Deus mesmo. É quando os seus inimigos não triunfam sobre você. É quando você vence todos os seus inimigos. Você vê que Davi vencia todos os inimigos dele. Josafá também, Abraão também. Quando Deus se agrada de alguém, Ele o ajuda a vencer todos os seus inimigos. Quem são os nossos inimigos? As doenças, as perturbações, as obras de feitiçaria, oração contrária, problemas financeiros, problemas sentimentais, problemas no casamento, enfim, todos os problemas. A gente vence todos eles. Vamos ver um texto bíblico? Diz assim, Salmo 41, versículo 11. Sei que te agradas de mim, pois o meu inimigo não triunfa sobre mim. Está vendo o que Davi fala? Senhor, eu sei que o Senhor se agrada de mim. Sabe por quê? Porque os inimigos perecem todos. E eu fico em pé. Então, quando eu falo inimigo, estou falando inimigos espirituais, estou falando as pessoas. Não quer dizer, quando Deus se agrada de você, Ele cura a sua enfermidade, Ele prospera a sua vida, Ele alegra o teu coração, Ele te dá os dons do Espírito dEle, Ele te honra diante dos homens. Então, se você está agradando a Deus, é isso que está acontecendo na sua vida. Agora, se você não está conseguindo vencer as doenças, você está sentindo um sentimento de solidão, você está depressivo, você está angustiado, você está perturbado, você não consegue firmar na igreja, opa, você não está agradando o Senhor. Precisa se arrepender daquilo que está fazendo e que não está agradando ao Todo-Poderoso. Se você se arrepender diante dEle, você vai ver como Ele vai te dar um renovo, um fortalecimento, e a tua vida vai ser outra. E assim que você se agradar do Senhor, Ele vai abrir as janelas dos céus e derramar sobre você as bênçãos dEle. Se você gostou do nosso vídeo aqui no YouTube, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho das notificações e assistir os demais vídeos que estão aqui. E conta com a gente aqui em todos os vídeos do YouTube, nas lives que a gente faz nas terças-feiras, às 9h30, nós estamos aí à sua disposição para te ajudar a chegar mais perto do Criador. Tá bom? Deus abençoe. Até a próxima. Tchau.